Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra desejar um feliz natal e um próspero ano novo pra todos vocês, beleza? Que o ano de vocês, essas festas sejam incríveis. Também lembrando vocês que a gente tá com uma meta de 600 mil inscritos até o dia 1 de janeiro, beleza? São cerca de 40 mil inscritos em 10 dias. É muito difícil, mas não é impossível. Então por isso que eu tô aqui no começo pra pedir ajuda de vocês. Manda pra todos os seus amigos, sério. Manda pra todo mundo, pra toda a sua família e tudo mais. Manda no grupo da sua escola, fala pros teus amigos de escola pra eles se inscrever, beleza? Então é isso, se inscreve aí. Eu tenho um desafio pequeno aí pra vocês, de vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar o vídeo, beleza? Ativar o sininho, você já ativou? Então beleza, tá bom? Ó, é o seguinte, e comentar a hashtag Paralelepípedo aí nos comentários. Vocês conseguem? Em 4 segundos, vai. 1, 2, 3, 4. Conseguiu? Se conseguiu, então é nóis. Fica com o vídeo que tá muito da hora. Tá, eu preciso encontrar onde a Sabrina tá. Eu vou ter que invadir a ilha das ex-namoradas agora pra descobrir o que aconteceu com ela, né? Será que aconteceu alguma coisa, algum imprevisto com que ela não consegue mais sair daquela ilha? Sei lá, alguma coisa do tipo. Eu preciso ir lá agora, vai, vambora. Eu já não tenho mais nada pra perder mesmo, então... Se acontecer alguma coisa com as ex-namoradas lá... Pelo menos vai ser o fim da história, né? Por causa que, olha... Eu... Eu perdi tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Eu falei que eu e a Sabrina estávamos evoluindo, que a ilha tava indo bem e tudo mais. Mas agora o que eu percebi é que a gente perdeu tudo em um simples assalto. O assalto mesmo, sabe? Roubaram a gente na ilha, cara. Na ilha. Isso aí não é possível. Um assalto em uma ilha deserta. Não, 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 não. Isso aí é uma coisa de louco mesmo. Mas tá bom. Vamos embora, né? Vamos procurar. Ver se tem alguma coisa importante aqui pra nós. E ver se a gente encontra a Sabrina, né? Que aqui parece que é o local onde ela tava. Vamos embora. Ó, ela parece que tava procurando as coisas aqui. Eu vou aproveitar também pra começar a pegar as coisas de volta, né? Carvão e tudo mais. Bastante minérios. Porque agora, no momento, a gente não tem absolutamente nada, 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 nada mesmo. Ai, perdemos tudo num simples assalto. Tudo, tudo, tudo. E agora, o que acontece? As ex-namoradas estão na nossa frente novamente. Porque a gente tá sem nada, cara. Sem nada. Ai, ai, ai. Ok, né? Vamos lá. Mas eu tô vendo que aqui também tem bastante ferro já. Já vamos conseguir recuperar uma grande parte aqui dos nossos prejuízos. Que vai ser pegando bastante minério. Olha só, já catei bastante minério. Ó, tem que tomar cuidado aqui. Pronto. Catei mais minério aqui. Tem que ficar minha tocha acesa. Calma aí, pessoal. Aqui, ó. Boa. Boa. Encontrei um negócio de baús. Armaduras de cavalo. Encontrei livro. Mais armaduras de cavalo. E um pão. Pelo menos agora uma comida eu tenho. Boa. Muito interessante. Gostei disso aqui. Vamos lá. Deixa eu quebrar aqui esse negócio. Pra não spawnar nenhum bicho. Pronto. Vambora. Cadê a tocha? Aqui. Beleza. Vamos embora. Vamos procurar mais coisas. A gente precisa de bastante ferro. Isso aqui é o propósito agora. A gente precisa de ferro pra começar a fazer as nossas coisas tudo novamente, né? Armaduras. Agora eu vou focar bastante na proteção, né? Da ilha. Que a gente tá precisando na segurança da ilha. Mas até agora, no momento, eu entrei aqui nessa caverna mais pra procurar a Sabrina. E até agora eu não achei. Oi, Vidote. Parece que a gente tem um visitante na ilha hoje, né? É. Você viu que legal? E o que tá acontecendo? Você veio aqui pegar as nossas coisas na nossa ilha. Você não tem as coisas de vocês na ilha de vocês? Não. Na nossa ilha não tem minérios. E vocês nem pegam minérios aqui. Então não vai fazer falta. Vai fazer falta sim. Você tá destruindo a nossa ilha. Isso não é certo, Vidote. Você disse que não precisava da gente. Acho que tava tudo felizinho lá com a tua amiguinha Sabrina, lá com a tua namorada, sei lá o que que ela é tua. Ó, é o seguinte. Eu sei que você já deve saber já que assaltaram a nossa ilha. Então por isso você deve estar fazendo gracinha. Não, eu não tô fazendo gracinha. Eu quero conversar com você. Por que que você tá aqui sendo que você disse que não precisava de nada disso? Ah, por que? Por que será que eu tô aqui? Porque agora eu preciso disso aqui, né? Ai, peraí que eu perdi você. Cadê você, Vidote? Ai, consegui dibrair ela. Vamos embora, pessoal. Vamos embora. Vamos sair daqui. Rápido, rápido. Como que eu saio? Vamos embora. Vamos embora. Vamos usar madeira mesmo. Pronto, pronto. Ai, como que eu vou sair daqui agora? Me fala. Vai. Vamos subir, vamos subir. Sobe rápido, rápido, rápido. Vai, Vidote. Rápido, rápido. Boa, boa. Aí, tem que tomar cuidado agora. Pronto. Aê, beleza. Tô quase conseguindo sair daqui da ilha. É que eu tô conseguindo sair também. Ufa, agora. Ai, não. Ela tá aqui, pessoal. Vamos embora, vai. Achei, achei, achei. Ai, eu não consegui encontrar a Sabrina ainda. Onde será que ela tá? Você tá procurando a Sabrina? Coitado, vai demorar pra achar ela. Por que? Vocês não fizeram aquela brincadeira sem graça comigo? E com a Júlica, claro, prendendo a gente no buraco? Agora ela tá lá pagando dela. Ninguém mandou. Ah, como assim, buraco presa? Não, nada não. Deixa pra lá. Ah, vocês prenderam a Sabrina? Tô brincando. É só pra ver se você tá preocupado com ela mesmo. Parece que você tá. Carol, eu já percebi já o que você falou. Ô, Vidote, escuta aqui. Vocês estão passando fome, então. Vocês estão aí. Como você sabe que a gente tá passando... Você acabou de falar pra mim que foram roubados? Tá, mas isso significa que eu tô passando fome. Então significa, então, que você sabe um pouco a massa sobre o acontecido, né? Ué, se vocês foram roubados, elas levaram o quê? Vai levar o quê? Areia? Porque é a única coisa que tem na areia. Bom, talvez elas podem ter levado tudo menos a comida. Como você sabe que a gente tá passando fome? Eu sei, eu sei que eu passei. Dei uma passadinha lá na sua areia e eu vi. Não, você não passou lá. Nossa, Vidote, esse teu tom comigo é muito ruim. Você fala muito bravo. O que você sabe sobre esse assalto? Ai, eu não sei nada demais. Eu só sei que vocês estão sem comida. Ah, tá. É isso que as assaltantes falaram pra gente. As assaltantes falaram pra você? Você teve contato com elas? É, elas passaram aqui e tentaram roubar a gente. Só que como a gente não tem nada aqui na nossa ilha, porque a gente vive de flores... Ai... Meu Deus do céu, cadê? Aí elas falaram, então, que ia roubar toda a comida de vocês. Tá, entendi. Mas vocês ainda tem comida? Além de flores? A gente tem comida, né, Vidote? Claro que a gente tem. Então como que elas não roubaram? A gente escondeu delas. Ah, tá. Interessante. No subterrâneo. Mas enfim, não te interessa. Eu nem podia estar te contando essas coisas, seu babaca. Ai, que fome que tá dando. Ainda bem que eu tenho esses dois pão. Você tá com fome, Vidotinho? Claro, a minha ilha foi roubada. Você acabou de falar que a gente tá passando fome. E é isso que tá acontecendo. Eu tô passando fome. Porque não tem comida na minha ilha mais. Roubaram tudo. Olha, olha o que eu tenho aqui. Hum... Um franguinho assado, Vidote. Tá, pra que você tá mostrando? Você vai me dar o frango? Olha, olha só. Eu tenho um bife cru. Você precisa cozinhar, ele tá cru. Não vai comer cru, não, viu? E as maçãzinhas. Tá, você vai me dar? Você tá mostrando porque você vai me dar, então, essas comidas. Ó, vou deixar você sentir o cheirinho. Sente, sente. Ai, sai daqui. Para de ser tonta. Ó, então tá bom. É o seguinte. Eu vou te dar... Essa comida pra você e pra sua perigatezinha. Uhum. A Sabrina, né? Aquela trouxona que fica atrás de você. Tá, você vai ajudar eu e ela? Por quê? Ai, em troca de um favorzinho. Tá, que favor? Um favor que... Ai... Hidratar os meus lábios doces. O quê? Hidratar os meus lábios com um beijo. Ah, não. Eu sabia que... Eu sabia que tinha alguma coisa. Me fala uma vez que essas ex-namoradas minhas me ajudaram nessa ilha sem pedir um beijo. Me fala, me fala. Uma vez. Amidão, eu vou te falar uma coisinha só. Só uma coisa. Se você não gostasse de beijar a gente, você não faria nada. Não faria nada o quê, filha? Eu não quero... Não beijaria, meu filho. Eu não quero beijar você. Agora eu vou passar fome? Ah, ué. É a circunstância. Ah, eu não acredito nisso. Eu tenho dois pão aqui, mas não vai dar pra dois dias isso aqui. Então, toma só. Eu tenho várias comidas aqui, só que eu vou querer um beijão. Ah, é o seguinte, mas... É rapidinho. Não, eu quero um beijão de cinema. Ah, que beijão de cinema? Assim, ó. Já tá querendo demais, então eu não quero. Tá bom, pode ser rapidinho, então. Tá, mas você precisa me passar toda a comida. Tá bom, eu passo toda a comida que eu tenho aqui. Tá, vai. Calma aí. Eu não acredito em você, porque depois eu vou te beijar e você vai sumir. Agora vem, vem. Tá, rapidinho, vai. Ai, querendo. Ai, tchau. Ai, que lindo, que lindo, gostosinho. Ai, pelo amor de Deus, eu não acredito que eu fiz isso. A Sabrina saiu já não faz dois dias. Eu já beijei duas meninas. Três meninas. Eu já beijei as três minhas ex-namoradas. Ai, eu tô muito encrencado, gente. Eu tô muito encrencado. Por isso que eu não serve. Eu não sirvo pra namorar enquanto eu ainda tiver essas ex-namoradas. Gente, eu não sirvo pra namorar enquanto eu tiver essas minhas ex-namoradas. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Ai, pessoal. O que eu vou fazer agora nesse momento? Como que eu vou contar pra ela? Ai, ai, ai. Vamos lá. Oi, Vidal, eu te cheguei. Ah, oi, Sabrina. Tudo bem? Oi, e aí? O que aconteceu na nossa ilha? Ah, nada. E eu quero te falar uma coisa. O que? Eu vi tudo o que aconteceu na ilha. Ai, não. Eu tô encrencado. Ai, gente. Eu não sei você, mas eu tô indo embora agora. Eu não quero nem mais saber de você. Eu tô encrencado. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Deixa nos comentários aí alguma solução pra mim fazer agora, cara. Porque eu tô perdidaço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri